Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estamos aqui no Empório das Orquídeas, na BR-262, sem número, quilômetro 39, Trevo, Santa Isabel, Domingos Martins e Espírito Santo. Então amanhã, dia 20, haverá uma grande festa aqui, aguardamos vocês para comemorar os 7 anos de aniversário aqui da loja, maravilhoso. E aproveitando aqui o espaço, quero mostrar para vocês uma planta muito difícil de ver em coleções, até mesmo sendo comercializada, que é a Scuticária stelle. Olha só que coisa mais fantástica essa planta. Se você olhar ela, você vê ela assim, só o vegetal, você acha que é uma braçávula, mas na verdade é uma planta que tem afinidade com as maxilaria. Olha que coisa mais fabulosa, Scuticária stelle. Também tem bastante braçávulas aqui, certo? Porque a gente está falando dos vegetais, que tem a forma de cebolinha, né? Tem leptodes também, que tem aquela forma de braçávula, né? Mostra para vocês também aqui as capanêmias. Olha só que coisas mais fofinhas as capanêmias. Então venha para cá comemorar conosco, comer um delicioso pedaço de bolo. Aproveitar a promoção do Rimitsu e das Orquídeas, que estarão sendo vendidas aqui. Sem contar que também você vai ter grandes promoções e sorteios aqui para vocês. Olha só, gente, material, adubo, defensivo, tudo o que vocês precisarem. E o adubo Rimitsu, é claro, esperando aqui por vocês. Tchau, tchau! Olá, meus amiguinhos do Oxidófolos, tudo bem? Meus amores estão no Orquidário do Heron Gonçalves, aqui na Casa da Orquídea, em Venda Nova do Imigrante, para mostrar para vocês quantas coisas maravilhosas tem aqui. Gente, para nessa Catelea Varneri. Pico da floração da Catelea Varneri. As Cateleas Varneri estão maravilhosas. Ainda temos muitas Cateleas Chileriana floridas. Passando por Venda Nova do Imigrante, aqui na BR mesmo, você já encontra a Casa da Orquídea. E vocês podem adquirir espécies, híbridos, especialmente, claro, adubo Rimitsu. Meus amados, olha essa do Urigan, que fantástica! Eu estou apaixonado com esse híbrido amarelo, ele é meio flameado. Não estou lendo nomes, porque o vídeo vai ser curtinho, para que ele possa me mandar no WhatsApp, porque esse celular é dele, e o meu eu deixei em casa carregando, mais Catelea Varneri. Então, está em Venda Nova do Imigrante, passa aqui no Emporo das Orquídeas, para adquirir plantas maravilhosas. E eu quero finalizar aqui, mostrando esse maravilhoso arranjo de Rodriguesia. Gente, olha que escândalo esse arranjo de Rodriguesia. Show de bola, né? Então, aproveitem muito, ao passar aqui em Venda Nova do Imigrante, visitar a Casa da Orquídea, aqui em Venda Nova do Imigrante. Espírito Santo, super beijo, tchau, tchau!